E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toma só, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, zil e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a briga sonora Mas tu te esqueceu que o presente tá sendo agora Tu já me venceu, por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você, toma parte da nova aula Eu nunca vi caba preta, tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece, na frente do povo Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você não vai ser novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua, morte mais que pitbull Sua coroa faz o meu risado Muitas vezes eu errei, muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que que eu transmito uma ideia? Eu sou um louco tocando a plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor que o teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha na minha aljada E o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não, não, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Dente sem tempo Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah E não me engana, repeto Tô de mano igual casuza Minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do gueto Quando eu rimo o seu catelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeitei toda sua fé Como cê fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que que é o trono Por isso que eu rimo sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto E do que que é o seu império Por isso que hoje eu te mato E agora se entra em guerra Jesus que é o rei do céu Respeita o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apanha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou um anjo Que toca coração Que salva a alma Eu sou um anjo Que vence improvisação Dançada nessas palmas Sabe por que? Faço história parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um baque na mão Você se fudeu Eu sou um anjo Se paras do tipo no mar Entende amigão Você já tá ligado em mão Na diga Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alvo Mas não assim eu sigo atirando Onde você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquila Pisona aqui na city Você acha que é todo curto Ae Tô entregando nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada e a pente a cortar Sem valdade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar Mas não sei valdade E eu provo que minha rima é brava Mais de escada, bota que é óbvio Quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser óbvio ou bop Pode ser óbvio ou franca, se é loco Não adianta quem fica pra limpar Não bota quem faz é nóis, ó hip hop Você não sabe, bota a vida, parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro, eu sou o ping bagunceiro Cê manda de camarada O bota já tá no hip hop de miliano Desde o MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam plano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lembrança Então sou venice, te limpei com folha e preta Quem é gris de mina, toma chato em quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chato em quatro rimas Oh, 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 oh Te clama, meu mano, tá tudo bem Porque hoje eu fã de trampa Quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Morrer acelerando, fico assim com a crise Eu vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não, porra, meu pedido Fica esse cabo Ele tá usando agora a rima do prato Esse é meu suporte Isso é engraçado Se cê tá achando ruim Toca de ódio pro jurado Não, eu fiz monte o que cê É você que determina onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira aqui, improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu tô nem bem Tá suando na função Eu não quero te beijar Tá suando na função Doidinha só com a forma Já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé Político se prepara Eu escolhi pisar o pé Só que em cima na sua cara Eu sou armado, você é meu alvo E eu tô calmo Então mantenha palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão? Talvez eu faça isso E depois disso Mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas da tua vida Cê vai passar queda com o queijo Vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Cê tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derrubo com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Cê tá ligado como é Eu vou te bater enquanto cê tem Minhas costas você jogar Eu sei como é que é Parceiro, eu não posso parar E sei bem que a ok Quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso Nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra Mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco Eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave Ele não liga pra quem faz Aê, parceirão Você não tá retirando Aê, amigão Cê tá ligado, toma um tapa Não vem jogar na minha responsa A responsa das marcas Que faz trabalho escravo E atrasar os outros Eu também tô no corre Eu também passo sufoco Também faço meu trampo E também sou o meu suor Então faça a sua parte Pra ter seu mundo melhor Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Tua autoestima Ele meio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do Prado É o canto minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua De efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Demorou parceira Mas cê tá ligado Que você falou Que cê superou Mistáculos maior do que esse Mas como seu suporte Cê vem na cara Da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque cê foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro Prado Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Faz tempo que você tá Despreparado Não faz tempo que eu Tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu simplesmente engano Mandei melhor rima Só pra você Entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só com essa que é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso Leirá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade Cê tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me descarro Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Aventa seu joga Cê sabe que cê vai perder Aventa seu joga na batida Cê tá te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Quando você for morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde em seguido Te ataca sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrotadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que fazer uma noite boa Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R.A.P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Toma uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo NOOOOO NOOOOO NÃO 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 NÃO